Música Idalho Nordeste, agora estamos saindo de João Pessoa e seguindo a 101 em direção a Rio Grande do Norte Vamos passar por Natal, seguindo o litoral e vamos chegar até uma cidade que chama Zumbi Lá se encontram mais dois naufrágeos onde a gente vai mergulhar Música Nós estamos na entrada da praia de Genipabu, alguns 40 quilômetros antes de Zumbi E vamos dar uma paradinha aqui para conhecer mais algumas frutas tropicais da nossa região Nordeste Nós temos aqui a pitomba, seu cacho aqui, fruta do conde, ou pinho como é chamada aqui, seriguela Kikajá para fazer aquele excelente suco de kajá, mangaba, que mangaba Ganda graça Zumbi, Rio Grande do Norte 5h30 da manhã, o sol está nascendo A gente está começando a arrumar o equipamento para colocar no barco Música Mergulhar aqui em Zumbi é inesquecível e diferente Começa a gente chegando numa cidade, distrito de Rio do Fogo, que é Zumbi, acolhedora Em seguida nós pegamos um embarque de equipamentos ao nascer do sol Vamos embarcar na catraia, o embarque e a condução dos equipamentos para o barco realmente é uma festa É a onda rolando por cima, quebrando, o retorno da mesma forma Depois de embarcado todo o material, nós vamos pegar uma embarcação de pescador Onde ela é adaptada para mergulho Então tudo isso faz uma verdadeira festa para o mergulhador que não está acostumado É, nós vamos para o São Luís Aí depois nós vamos navegar A base de 5 milhas para o comandante pessoa Do comandante pessoa nós vamos cabeça amarela Aí somos a reta final de nosso mergulho O vento hoje está melhor, a programação dele vai ficar mais brando E aí para nós navegar é coisa maravilhosa Aqui é onde a gente tem os recifes mais bonitos, eu diria, do Nordeste Eles estão a cerca de 12 ou 13 milhas da costa É um bom pedaço, um bom tempo de viagem Mas em compensação a vida marinha é muito rica Tem muito peixe, muita esponja E aí vamos à luta, né? São cerca de duas horas de navegação desde Zumbi até o primeiro ponto de mergulho Em um barquinho bem rudimentar Mergulho no Rio Grande do Norte é caça-grossa A costa brasileira é repleta de navios naufragados Que por serem grandes agregadores de vida marinha E serem geralmente atrativos históricos Tornam-se playgrounds para os mergulhadores de todo o país O São Luís era um cargueiro a vapor de 113 metros de comprimento Carregando algodão e sal Naufragou devido ao choque com os arrecifes da risca de zumbi No ano de 1911 Felizmente, toda a sua tripulação se salvou Aqui encontramos esponjas tubulares muito raras no Brasil O que nos faz lembrar um pouco dos mergulhos no Caribe Vemos também o tubarão lixa Uma espécie inofensiva e não ameaçadora Que nos guiou pelo mergulho Seguindo para o comandante Pessoa Em maio de 1954 Indo com destino a Recife com carregamento de sal Também se chocou com os arrecifes e encalhou Toda a sua tripulação se salvou Mas o navio afundou Uma característica notável desses dois naufrágios É a quantidade de vida marinha que eles agregam E isso se deve para eles estarem longe da costa O que os torna ainda mais especiais Observamos a beleza das raias chitas Que com suas estampas de bolinhas Parecem estar voando O Cabeça Amarelo Ele, como vários recifes que existem aqui na costa do Rio Grande do Norte É um arenito Que antigamente foi uma antiga linha de costa É um antigo recife de praia Arenito de praia Então o mar avançou Nessa região aqui Houve uma erosão muito grande Foi formando aquelas entradas, aquelas cavernas O Cabeça Amarelo é um mergulho muito diferente Um lugar único, muito raro de se encontrar As formações daqui nos fazem Parece lembrar um labirinto É impressionante Muito legal mergulhar Tanta vida, né? De locais já pouco mergulhados Pouco frequentados por mergulhadores Se tem uma palavra para dizer É excepcional Um passeio único Todo mundo tem que vir para cá Para conhecer isso aí Então, venham! Você conhece o Active Energy Drink? Pois é uma energética efervescente Que faz o maior sucesso na Europa E está chegando agora no Brasil E vem nesses tubos Que você pode levar para a academia Para uma prática de atividade esportiva Ou para a balada Para onde você quiser Cabe no bolso Não é pesado Então, quando você precisar recarregar as energias Vai precisar apenas de um copo d'água E uma pastilha de Active E em segundos Terá um energético muito saboroso Para não faltar energia No seu dia a dia O que você pode levar para a academia? O que você pode levar para a academia? O que você pode levar para a academia? Legenda por Sônia Ruberti